Apreparada? Mas você vai dublar ou você vai só dançar? Dançar. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro palco então? O palco é todo seu e a Anissa... Desculpa, ela já está lá. Gabi já está preparada, pode ir mais pra cá. Marina tem cheiro aqui no NGT Kids. Vamos lá. Apreparada Apreparada Que agora é hora Deixuradas ferenturas Apreparada Nos anos já voltaram Como se fosse eu sinto O que é isso? 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 Era uma blusa cheia de flor e um shortinho rosa. O que é isso? 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 O que é isso?